Fala aí pessoal, beleza? Você tá no canal do Eric Elias E bom, dessa vez eu tô aqui no VivaCut Pra ensinar algo que foi muito pedido por vocês Que é como fazer um ondinho na foto No caso, no vídeo, no motif almoça que eu postei aqui no canal Na verdade não foi em foto, foi num vídeo Então tanto faz, foto, vídeo, vai dar na mesma Inclusive eu não ensinei aquilo no vídeo de como fazer um cap cut Porque o vídeo já estava gravado e eu não tinha terminado Naquele dia de fazer o no motif Eu terminei uma semana depois Porque eu tinha gravado o vídeo, mas deixei ele lá quieto, entendeu? Só terminei quando eu postei o vídeo Então eu vou ensinar aqui pra vocês Você vai clicar no VivaCut Eu vou deixar o download aí na descrição Vai vir aqui eu editar Você vai clicar em criar Vai escolher uma foto, um vídeo O que você desejar Bom pessoal, eu escolhi aqui Escolhi esse videozinho aqui O que a gente vai fazer? Bem simples, vai clicar em VFX E vai vir aqui a divisão Dinamic Achou dinamic? Você vai vir aqui escrito Squeeze Então essa é a peça que a gente queria Aí você vai segurar Pronto Ó Deu aquela ondinha Entendeu? Não é igual aquele do vídeo está Tá ligado? Que vocês estão ligados Mas é uma onda Entendeu? Tem até outros aqui Mas eu já não acho tão interessante Tem esse outrozinho aqui Ó Dá um pulo muito louco Tem esse outro aqui Que faz uma parada muito louca Aqui também Tá ligado? Tem outros efeitos aqui Que eu não acho tão interessante assim Também Ó Uma parada bem merdinha Mas o melhor é aqui lá Entendeu? Esse Squeeze É o Squeeze 2 Lembre-se disso É o Squeeze 2 O nome dele Squeeze 2 Aí você vai botar né Tipo Ah Do nada está lá Seu vídeo Sua foto Pum Aí vai do nada Deu a batida Pum Aí você põe bem pequenininho Entendeu? Que aí Vamos dizer que tivesse uma batida aqui Ó Aí pum Entendeu? Aí vai ficar pica Então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestão aí no comentário Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então deixa o seu like Se inscreve no canal E Até mais Tchau 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 Tchau.